Oh, amor divino, você é filho de ti, meu mar e meu sangue. Possas-te encontrar momentos da tua vida em que se nos verdadeiramente com o amor cósmico e amor divino. E o teu coração e a tua tal eficiência tanto que transformas. E se torne como um céu a vermelhar. Escuta a tua aura, põe o amor a partir do espírito que está no teu coração. E comunga com o outro cheiro e com a natureza, na grande unidade. E comunga com o espírito de natureza e teus. Deus envolve a face de Deus. May we see it, either in this feminine face, either in man's face, either in the cosmic presence, in the absolute space, the far-off horizons. May we attain days, the beautiful we try, stars are lost, under place of light, a light spring, from your soul, from your heart. iniz. Seu amor, seu amor, seu amor, desperta, desperta, desperta o espírito, inventível, sem medo. Seu espírito criativo entre a Trinidade e pela Verdade. Amém, amém. Yom, Yom, Yom Amém. 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 Posso estas cores despertar mais as cores da tua aura e a fonte do amor do teu coração, a fluir mais sempre, vivamente, podemos crescer o teu jardim. Yo, Mohamed! Yo, Mohamed! Amém. Great love. So much in these signs. So much manifested to us. May we open our hearts and become really beings of love and non-violence and peace and justice in the world, in the cosmos. Yo. Yo, Mohamed! Yo, Mohamed! Desperto a torcer. Sou um Pilar, um Qtun, um eixo do mundo, ligando o céu e a terra, ligando os anjos e os mestres de tua divindade. Yo, Mohamed! Yo, Mohamed! Yo, Mohamed! Eu, Mohamed! Eu, Mohamed! Eu, Mohamed! Eu, Mohamed! Obrigado.